Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Evidentemente que a senhora e os senhores, nossos telespectadores de todas as noites, sabem perfeitamente que esse aqui é um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Chegou seis horas da tarde, nós estamos aqui. Aí nós vamos tratar de direito ao consumidor, direito ao trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Então vocês podem mandar as perguntas. Mandem as perguntas para esse endereço que eu vou colocar aí na tela. Eu não vou repetir os endereços para não perder muito tempo, mas eles estão aí na tela. O nosso e-mail e o nosso Facebook. O nosso WhatsApp, aliás. E também vocês podem assistir ao vivo o programa pelo nosso Facebook. Quem estiver na página do Facebook, acesse o endereço que está aí e vai assistir o programa ao vivo. Você pode também usar o YouTube. Também o endereço está aí na tela para que vocês saibam perfeitamente como usar. E se você tiver qualquer dúvida a respeito do que foi respondido, o nosso programa será repetido amanhã às 7h15 da manhã. Tá bom então? Claro que tá bom, né? Melhor que isso, só a companhia de vocês. E isso para nós é extremamente importante. O programa é um pouquinho diferente, eu estou na minha casa. E hoje nós vamos tratar de direitos de família e sucessões. E o doutor Ernesto está na casa nele. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem? Tudo bem, Machado. Boa noite. O doutor Ernesto Neto está... Eu falei para ele antes do começo do programa que tem um comercial da TVE muito bonito, por sinal, muito bem feito, em que nós dois aparecemos. Então, nós lamentavelmente roubamos o comercial, porque nós somos os mais bonitos que aparecem ali, né, doutor Ernesto? Não, isso é uma brincadeira. Aparecem umas colegas nossas lá extremamente bonitas. Mas isso é uma brincadeira. Nós estamos bem, e que bom que estamos bem na foto. Doutor Ernesto, estamos chegando quase no fim do mês de outubro, e lamentavelmente a pandemia continua. E isso aí tem causado muitos problemas, principalmente para a sua área de direito de família. É verdade, é verdade. Essa concentração dentro de casa, a crise econômica gerada, a perda de empregos, a tensão normal do medo da doença, todo esse medo, essa tensão, potencializa as agressões domésticas, quando não físicas, verbais, e que muitas vezes descambam por uma separação, por uma briga, por um divórcio. Então, a gente está notando um aumento muito grande nisso aí. E hoje mesmo, eu tive notícias que o Rio Grande do Sul, infelizmente, ocupa uma lamentável quarta posição em feminicídios. Nós que queríamos ser um Estado vanguarda, educado, politizado, etc., mas nessa parte a gente tem que melhorar bastante. Nesse mês de outubro rosa, onde é o mês da mulher, a gente deveria ter um pouco mais de atenção com o sexo feminino, que é o sexo frágil, que são nossas mães, nossas irmãs, nossas mulheres. Poxa, vamos respeitar um pouquinho elas, ter um pouco mais de carinho e consideração. Pois é. Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma fase em que essas coisas acabam não prevalecendo, e prevalecem as piores. E, por isso, aumentam o número de feminicídios. Doutor Ernesto Neto, eu tenho várias perguntas aqui para lhe fazer, exatamente sobre essas questões de direito de família e associações. A primeira pergunta é da Débora, que mora na cidade de Canoas. Ela pergunta, qual a diferença entre casamento e união estável? Pois vivemos de relacionamentos em que ambos fizeram divórcio. Como funciona? Podemos fazer união estável, fazer união universal de bens? Bom, Débora, a diferença prática, a lei igualou, ou seja, os direitos, tanto união estável quanto casamento tem absolutamente agora os mesmos direitos. Existiam poucas diferenças antes, mas o STF agora, com algumas decisões recentes, unificou, não existe mais diferença nenhuma. Qual é a diferença básica? É a formalidade do ato. O casamento, ele é feito por um juiz de paz, tem que ser registrado no cartório de registro civil, tem data, tem testemunhas, então é um contrato realmente com a data marcada. E qual é a diferença para a união estável? Que sempre causa um pouco de complicação. É que muitas vezes a pessoa não faz um contrato de união estável, então não se sabe a data do início. Porque como é que começa uma união estável? É um namoro, vai ficando uma coisa mais séria, um vai para a casa do outro, quando vê, nem se sabe bem quando ela deixou de ser namoro e começou a união estável. E por que isso é importante? Não para o amor, o amor é igual, o afeto é igual, isso não muda. Mas muda se algum dia acaba esse relacionamento. Então, os bens adquiridos durante a união estável vão ser partilhados entre os conviventes. E aí vem o importante, quando começou e essa data de quando começou vai fazer toda a diferença para a partilha de bens. Bom, tu perguntaste como fazer para regularizar essa união estável. É muito simples. É através de uma escritura pública que tu vais ao cartório, ao tabelionato de notas e diz, tu e teu companheiro, queremos fazer uma união estável, queremos registrar nossa união estável, lá vai constar o dia que ela começou, todos esses detalhes, é um procedimento simples, barato e rápido. E nesse momento, tu vais poder dizer, escolher qual é o regime de bens que tu deseja. Se é a comunhão universal, se é o regime da separação total, se é da comunhão parcial de bens, nesse momento, tu vais escolher. Então, é muito simples, te dirige a um tabelionato de notas, tu e teu companheiro, a documentação, lá eles vão fornecer toda, até é bom ligar um pouquinho antes, porque agora com a pandemia eles estão trabalhando com hora marcada, então, já vão te dizer qual é a lista de documentos, já chega lá prontinho e resolve isso aí rapidamente. Vai no tabelionato de notas que vale a pena, é importantíssimo isso. Pois é, nós, sem querer, a Ana e eu, que já estamos juntos há 28 anos, nós acabamos marcando a data do nosso começo, porque foi uma data importante para nós, nós estávamos juntos, nos conhecemos, e marcamos a data, então ficou aquela data como, então hoje não tem problema nenhum. Embora eu tenha esperado, né, que eu ficasse um pouco mais velho para garantir. com o meu regime. Vamos lá, então, brincadeira. Vamos lá, então, para a pergunta do anônimo, que é a pergunta seguinte, aqui do nosso programa. Quando não há herdeiros diretos, como é feita a divisão dos bens no falecimento do ente querido? No caso de um tio, como é feita a divisão? Se eram três irmãos do falecido e hoje apenas um está vivo, como fica? Os sobrinhos herdam a parte que seria de cada irmão já falecido? Bom, vamos lá, primeiro ele se refere a herdeiros diretos, com isso ele está querendo ser, o termo correto seriam os herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, filhos, netos, bisnetos, os ascendentes, pais, avós, e o cônjuge ou companheiro, porque agora também quem é casado ou então estável também é um herdeiro necessário ou ele chamou de os diretos. Bom, se não existe nenhuma dessas três categorias, vamos para os colaterais, que são irmãos, sobrinhos, tios. No caso que ele menciona, um irmão que faleceu, que não deixou, não tinha pais, já falecidos, e também não deixou filhos. Então, vão ser, então, não era casado também, então vão para os irmãos, mas dois irmãos já tinham falecido e deixaram filhos. Nesse caso, o termo que se chama os filhos desses irmãos já falecidos vão herdar por representação. Como é que vai funcionar? Eram três irmãos, um está vivo e dois faleceram. Esses que faleceram deixaram filhos. Então, os filhos desses que faleceram vão tomar o lugar, vão representar aqueles que, os irmãos falecidos, mas vão representar como se fosse apenas aquele irmão. Então, por exemplo, ele tinha três, cada um dos falecidos, só para dar um exemplo, tinha três filhos. eles vão herdar como uma pessoa só, como esse irmão que faleceu, como o pai deles que faleceu. Então, no exemplo dado, na pergunta feita, esses três irmãos que existiam vão, vai ser dividido por três o patrimônio. Então, se eram trezentos mil reais, por exemplo, para dar um número, cada um dos irmãos teria direito a cem mil reais. Então, aquele irmão que está vivo vai receber cem mil reais. Aqueles, aqueles outros dois que já faleceram, cada um deles cem mil reais. E esses cem mil reais, já que faleceu, vão ser divididos entre os filhos do irmão falecido. Então, que vão estar representando o pai deles que já faleceu. Então, essa é a forma que vai ser feita a partilha dos bens. Eu fico impressionado com o direito de família por isso. que no fim tudo se ajusta, tudo se acerta e as pessoas acabam recebendo aquilo que tem direito. O senhor Joilson mora na cidade de Canoas. Minha mãe, que era solteira, não tinha condições de assumir minha criação. Então, fui doado quando nasci. Meus pais adotivos têm mais dois filhos e eu gostaria de saber se têm os mesmos direitos que eles nos bens deixados por nossos pais. Meus pais precisam fazer testamento ou a divisão será feita após a abertura do inventário? Bom, Joilson, tu tens os mesmos direitos que os teus irmãos, que os filhos sanguíneos, vamos dizer assim, dos teus pais. tu é um filho adotivo que tem os mesmos direitos. Quando se abre um inventário, é exigido uma série de documentações para provar que tu é herdeiro. Por exemplo, teus irmãos sanguíneos vão apresentar a certidão de nascimento deles, onde consta lá o nome do pai e o nome da mãe, então dos pais que faleceram, então eles provaram isso aí. Se não foi feita a tua adoção formal, documental, o que vai acontecer? tu vai ter um trabalho maior. Qual é o trabalho? Tu vai ter que abrir um processo para provar que tu era filho adotivo, que tu fosse adotado, apesar da chamada adoção, não sei se foi o caso, adoção à brasileira, naquela que as pessoas doavam os filhos para outros criarem, mas a documentação não era feita, não era formalizado, não se abria um processo para fazer tudo isso aí. O que que eu sugiro? Quando abre o inventário, já é demorado por si, as pessoas já estão estressadas, já está um aumento de dor, faleceu um ente querido, então, enquanto que os teus pais ainda estão vivos, eu sugiro que tu entre com um processo que é bem simples de adoção, peça para os teus pais entrarem com um processo de adoção, para formalizar, caso não tenha sido feito, para formalizar esta adoção. não que tu não possa fazer depois, mas antes é muito mais simples, eles vão estar vivos, é rápido, simples, não tem problema nenhum. No testamento, se eles fizerem, eles também podem, inclusive, colocar no testamento que tu és filho deles, declaro que João Wilson é meu filho sócio-afetivo, e quero deixar para ele os mesmos direitos que os outros irmãos de sangue, que não são irmãos de sangue, filhos sanguíneos, então, tu tens os mesmos direitos, mas a documentação, a burocracia, eu sugiro que tu faça agora, o quanto antes, para evitar um trabalho depois, que já vão estar falecidos, envolve mais provas, mais documentos, é um pouco mais complicado, dá para fazer, mas agora é mais fácil, então, vai já atrás, fala com teus pais e regulariza isso aí, mas se já tiver sido feito, tem os mesmos direitos, o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho natural, aquele que tem a genética, é isso aí. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, doutor Ernesto, é bem rapidinho mesmo, a gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito de família e sucessões. Eu estou conversando aqui com o doutor Ernesto Neto e trago a próxima pergunta, doutor Ernesto. cada vez que eu falo nessa cidade aqui, eu não sei porquê, eu lembro muito de um bom vinho, porque lá tem bons vinhos mesmo, é só a gente passar ali, só atravessar a praça, e já está em Ribeiro onde tem bons e maravilhosos vinhos. Tem bebida de tudo que é jeito também. A pergunta é do Marcelo lá de Santana, do Livramento. Me separei faz mais de 25 anos. Nunca fiz um divórcio, pois minha ex-mulher sempre se negou a assinar. Depois de cinco anos de separação, constituí nova família e tenho dois filhos que estão estudando. pergunto se depois de tanto tempo é possível regularizar a situação. É possível, doutor? Claro que sim, Marcelo. Primeira coisa, o divórcio é um direito potestativo. Traduzindo do juridiquês, potestativo quer dizer o seguinte, tu tem o poder de pedir isso aí e não interessa se o outro quer. Então, se a tua mulher se recusa a assinar, ela não precisa assinar. O juiz vai dizer que está separado, o problema é dela se ela não quer assinar. E aí, tu vai poder casar novamente, porque a pessoa só pode casar depois do divórcio estar formalizado. Mas tu já é separado de fato há 25 anos. Então, o que que tu podes fazer também, que é mais rápido, mais simples, caso tu não... quer uma união estável. Te dirige a um cartório, um tabelionato de notas, junto com a tua esposa, com a tua companheira, no caso, e faça uma escritura pública, dizendo quando vocês... Porque a data que tu vai se colocar é a data que vocês começaram a união estável de vocês. Então, pode ser uma data passada. Iniciamos a nossa união estável em tal data, escolhe o regime de bens, aquele que vocês acharem mais conveniente, e coloque tudo isso aí já formalizado. Quando sair o teu divórcio, e se vocês quiserem, basta converter a união estável em casamento. Os direitos, tanto da união estável, quanto do casamento, são idênticos, não vai mudar nada. É só uma nomenclatura diferente. Mas é fácil regularizar isso aí, procura a justiça, se tu quiser fazer o divórcio, ou vai num tabelionato de notas, para fazer a união estável. A próxima pergunta é da dona Maria Helena, que mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela diz o seguinte, sou separada faz muitos anos e agora quero me divorciar. Acontece que meu ex-marido e eu não temos condições financeiras para pagar o cartório e muito menos o advogado. pergunto se existe gratuidade do cartório e se podemos apelar para a justiça gratuita. Podem, doutor? Sim, pode sim nos dois casos. O cartório ele faz gratuitamente, quando a pessoa prova que não tem condições, porém, vai precisar de um advogado. é a lei que determina que é necessário o advogado. Se o advogado não quiser fazer de graça não tem como obrigá-lo a fazer de graça. Mas a senhora também pode fazer na via judicial. Procure a defensoria pública e encaminhe junto com o seu marido, que é separar, seu ex-marido no caso, o divórcio. Também vai ser a gratuidade de justiça e a defensoria pública é grátis, não cobra nada. que coisa boa, né? para quem não tem condições, apela para isso aí, né? Difícil é ficar assim, é como se diz o Nelson Gabriel, difícil é roubar e não poder carregar, né? Mas pedir é uma coisa, às vezes, dói, né? Mas, realmente, tem que pedir mesmo. Sim, sim. Tem que pedir. Tem a pergunta de um anônimo aqui de Porto Alegre, também. Antes de falecer, meu pai informou que havia deixado dois procuradores amigos seus como testamenteiros. Agora estamos sofrendo com a abertura do inventário, já que o dia que um pode, o outro não pode. E as despesas estão se avolumando. Minha irmã disse que não podemos fazer nada. e eu pergunto se podemos ou não. Pode ou não, doutor Renato? Claro que pode e deve, né? Contrate um advogado, vai ser necessário um advogado, e mencione, peça para o advogado, relatar para o juiz, essa inércia, essa falta de motivação dos testamenteiros que estão atrasando o feito. Se o juiz constatar que realmente os testamenteiros estão atrasando, estão devagar, não estão fazendo o rito processual na velocidade e com a eficiência necessária, ele vai poder, inclusive, destituir esses testamenteiros que estão atrapalhando o decorrer do trâmite processual adequado, né? Mas, contrate um advogado e comunique isso, isso aí é importante. Vou fazer a última pergunta do programa, doutor Ernesto, é da dona Ivonete, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ela diz o seguinte, minha mãe faleceu e em comum acordo com meu irmão, decidimos indicar um advogado para abrir o inventário. Acontece que na hora de dividir os bens, que não são muitos, o inventariante resolveu cobrar um valor altíssimo. E ele pode fazer isso? Temos que aceitar ou podemos mudar? É a pergunta da dona Ivonete de Cachoeirinha. Bom, dona Ivonete, eu concluo que o inventariante a quem a senhora se refere é o advogado. O advogado não é inventariante, ele apenas representa o inventariante, que pode ser um dos herdeiros. mas, pelo que eu entendi, é o advogado que está querendo cobrar um valor muito alto. A tabela da OAB, que é um referencial, diz que o advogado pode cobrar ao redor de 8% a 10% do valor líquido da herança, do espólio. Mas isso aí é acordado entre as partes, porque às vezes o inventário pode ser mais simples, mais fácil, não tem muita briga, tudo isso é acordado. Bom, querer trocar de advogado no meio do processo também é possível. Só que aí o advogado, a gente não sabe em que ponto está o processo, já pode ter feito bastante trabalho ou pouco, vamos dizer que esteja no finzinho, então ele já fez uma grande parte do trabalho. Ele vai querer receber pelo trabalho dele feito e a senhora, se não tem um contrato de honorários previamente assinado, aí vai ficar muito subjetivo saber qual é o valor. Então, o que vai acontecer? A senhora vai ter que contratar um novo advogado, e o juiz vai decidir, vai arbitrar qual o valor que ele acha correto para o serviço que esse advogado prestou. Então, o juiz daí vai arbitrar um valor que o advogado também vai poder, se achou pouco, contestar, isso aí vai ser um outro processo. Mas pode sim, existe uma maneira, a senhora vai ter que procurar um novo advogado e explicar a situação e ver a que ponto pode chegar. Às vezes, esse novo advogado pode conversar com o advogado anterior e chegar num acordo, um número, um valor que seja adequado para todas as partes. Só a conversa vai poder dizer isso aí. Doutor Ernesto Neto, tive o prazer muito grande de conversar com o senhor, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito de família e sucessões. Muito obrigado, doutor Ernesto, volto sempre. Não precisa nem de convidado. Tá bom? Dá mais depois daquele vídeo lá em que nós aparecemos lá, bom, lembrando que amanhã nesse mesmo horário, seis horas da tarde, eu estarei de volta aqui para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto